Eu em São Paulo, nossa querida colega, amiga, a comentarista de política da Globo News, a jornalista Cristiana Lobo. Cristiana estava com 63 anos. A causa da morte foi um mieloma múltiplo. Cristiana vinha tratando isso já há alguns anos. Nesse fim de semana ela foi internada com pneumonia no Hospital Albert Einstein, também em São Paulo, e acabou não resistindo.